Olá, alunos, alunos e aluninhos! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada! Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e hoje vamos conhecer a inauguração do Fórum da Comunidade Guarapa, exatamente no dia 11 de fevereiro de 2016. Primeiro vou falar do objetivo do Fórum e por que ele foi criado. O Fórum da Comunidade Guarapa tem o objetivo de compartilhar conhecimento, seguindo as mesmas liberdades do projeto. Quais são essas liberdades? Existem duas grandes liberdades no projeto, que é a liberdade de você aprender e ensinar. E essas mesmas liberdades fazem parte do Fórum, porque o Fórum permite uma interação, criar tópicos, responder, adicionar imagem, arquivos anexos, criar um perfil. Então tem toda uma interação que a comunidade pode ter ali, além de outras interações que já existem, no YouTube, nas redes sociais. Então o Fórum é da comunidade. E o conteúdo do Fórum que a gente produz, a gente criou até um artigo, um tópico lá falando, que eu já vou mostrar agora. O conteúdo que a gente produz, ele tem uma licença aberta da Creative Commons CCBY. Então essa licença, quando a gente cria, por exemplo, um tópico ensinando alguma coisa, dando uma dica, os tópicos que a gente vai criando, ele é livre. Então se alguém precisar reutilizar aquele tópico, e a gente até coloca uma observação recomendando que os membros da comunidade que quiserem também criar tópicos, compartilhando seu conhecimento, é que eles coloquem no final a licença, para que esse tópico fique livre. Tanto para o projeto, como outros projetos que queiram utilizar, algum professor quer utilizar na sala de aula, quer imprimir. Então essa licença, vocês podem até olhar o link que vai estar lá. Então a gente deixa essa recomendação, não é obrigatório, mas essa recomendação para quem quer compartilhar o conhecimento dentro da comunidade, que é livre lá. Você cria o seu tópico, claro que vai ter a moderação, a administração, a gente vai analisar os tópicos, tudo estando de acordo com as regras, você quer compartilhar seu conhecimento, você é livre. E você que tem alguma dúvida, quer criar tópico, ah, não sei como resolver isso, compartilhe com a comunidade. Então você é livre para aprender, para perguntar, para criticar, para dar sua sugestão. Então são muitas liberdades que existem no fórum da comunidade Guarapas, assim como em todo projeto, seguindo esse mesmo conceito de criar o conteúdo, e que esse conteúdo que a gente cria ali, que a gente interage, seja livre. Vamos conhecer agora como ficou o fórum, e ver a aparência dele? Oi. Sabemos que esse é o site oficial, para quem não conhece é www.guarapa.com.br, então no site oficial, a gente tem um menu aqui, e a gente vai entrar no fórum, beleza? Então entrando no fórum, você digitando também www.guarapa.com.br barra fórum, ou fórum.guarapa.com.br, então existem vários links aí para facilitar o acesso. Esse aqui é o fórum da comunidade, inclusive eu coloquei um pequeno texto aqui no começo, que depois vai sair, né? Só o dia da inauguração, né? Inaugurado hoje, 11 de 2, fórum da comunidade Guarapa. Crie seus tópicos e compartilhe com a comunidade, seu conhecimento ou sua dúvida. E aqui, logo que você entra, você vê os últimos tópicos, os tópicos recentes, que foram criados pela comunidade aqui. Então eu já criei alguns tópicos, um deles é Seja bem-vindo à comunidade Guarapa, que é um pouco do que eu abordei agora, falando na introdução do vídeo. Aqui eu coloquei um artigo, uma notícia, que em fevereiro e março será lançado o curso de Linux Mint, Debian, Kumbuntu, Shubuntu, então uma notícia aqui. Aí você clica aqui no fórum, vai aparecer aqui a notícia, certinho aqui, tá vendo? Você pode responder rápido, responder, citar, editar é só quem criou, né? Estamos agora acessando o site oficial da comunidade Guarapa, www.guarapa.com.br No site oficial da comunidade, você pode digitar também o endereço fórum.guarapa.com.br ou guarapa.com.br barra fórum. E tem aqui já no menu, fórum, e a gente vai conhecer como ficou a aparência, o conceito dele. Então, essa é a aparência do fórum. Teve um texto aqui que vai sair depois, só coloquei no dia da inauguração. Inaugurado hoje, 11 de 2, fórum comunidade Guarapa. Crie seus tópicos e compartilhe com a comunidade seu conhecimento ou sua dúvida. Aqui já tem o perfil do professor Guarapa, você pode colocar o seu avatar, a imagem do seu perfil, tem várias opções de personalização, você pode compartilhar no seu perfil o seu site, seu Facebook, seu Twitter, várias opções tem esse sistema que a gente está utilizando, que é o do Kuneno, Kunjula. Aqui dentro, temos alguns tópicos já criados. Logo que você entra, a gente vai colocar o primeiro link para tópicos recentes, que você vê os últimos tópicos da comunidade. Então, eu já queria aqui, seja bem-vindo à comunidade Guarapa, que aborda um pouco do que eu falei na introdução desse vídeo. Aqui tem uma notícia, então você clica na notícia, será lançado os cursos de LinuxDeb, emite Shubuntu e Kubuntu em fevereiro. Então, aqui no fórum, você já pode acompanhar as notícias da comunidade, já está vendo? Falando, você olha aqui. Quando você vai criar um tópico, ele permite você adicionar imagens como essa, adicionar vídeo, tem muitas opções. isso aqui é um artigo ensinando, baixe o pacote, está com 465 fontes gratuitas. Então, já criamos aqui. E aqui, o que achou do fórum da comunidade Guarapa. A aparência do fórum, a gente fez alguns ajustes. Ainda existe, tem muitos ajustes, melhorias que a gente vai fazer. Agora, eu vou mostrar como você cria um novo tópico. Quando você está logado, caso você ainda não tenha um cadastro, você pode clicar aqui em cadastro, barra login, que é onde você se cadastra e efetua o login. Beleza? Quando você não está conectado, eu estou conectado aqui ao professor Guarapa. Quando você não está conectado, aqui também aparece a opção de você cadastrar. Em novo tópico, vamos criar aqui. Novo tópico. Aqui em novo tópico, você escolhe a categoria, por enquanto, a gente criou a categoria bem-vindo, e Linux e Software Living, que é você colocar praticamente qualquer coisa sobre Linux e Software Living, coloca nessa categoria. Marca aqui, coloca o assunto, escolhe o ícone do tópico. Aqui tem as opções de alinhamento, de editar o texto, link, imagem, várias opções que tem. E a gente já adicionou aqui, como vocês podem ver, vou dar até um zoom aqui. A gente adicionou aqui, algumas imagens que você adiciona aqui, quando você clica, do Tux. Então são vários Tux diferentes, que você pode incluir no seu artigo. Aí se você colocar aqui, prever, aí no seu artigo, essa palavra aqui, Tux B, e cada um tem um nome. Você não precisa gravar esses nomes, só você colocar aqui, ele já aparece. Está vendo? Olha lá. Aqui ele está carregando, está vendo? Então você pode colocar no seu artigo, já, os smiles do Tux. Então a gente adicionou vários aí. As cores que a gente escolheu, escolheu foi baseado no próprio, na própria aparência do site. Então utilizamos essas tonalidades. Existem muitos ícronos, muitos ajustes que a gente vai acrescentando, ajustando, colocando mais categorias, que vai surgindo mais conteúdos, mais assuntos. E com o passar do tempo, a gente vai organizando. Agora que você viu o vídeo, que você conhece, que existe o fórum, entra lá, você tem algo que você quer compartilhar. Ah, eu quero ensinar como instalar Linux, eu quero ensinar a distribuição que eu gosto de usar. Você vem aqui, cria seu tópico, coloca na categoria Linux Software Livre, Software Livre também, por quê? Ah, eu quero falar sobre um programa, eu quero falar sobre o Gimp, eu quero dar uma dica. Ah, eu estou com um problema. Vai lá e compartilha. Você pode adicionar a imagem dentro do tópico, mostra lá na sua tela, qual o problema, qual o erro, o print screen. Então, existe muitas possibilidades. E no fórum tem todos os sistemas de índice, você vê o início, você vê o que, você vê a resposta dos seus tópicos, você edita seu perfil, ajuda, pesquisa, você pesquisar dentro do fórum, os tópicos que vai sendo criado. Então, ele está muito fácil de usar, é muito prático aqui, e com o passar do tempo, a gente vai ajustando e melhorando ele cada vez mais. Esse é um vídeo apenas para mostrar, assim, a introdução, falando sobre o fórum, como ficou assim, e agora é só você acessar, para conhecer mais, começar a criar conteúdo junto com a comunidade Guarapa. Em tópicos recentes aqui, até o artigo que eu falei agora há pouco, seja bem-vindo ao fórum, baixe o pacote, seja bem-vindo ao fórum, comunidade Guarapa. Isso aqui. Então, seja bem-vindo, a gente aborda aqui, e a gente fala que também, os tópicos que a equipe da comunidade Guarapa criará, será livre e terá a licença CCBY, que essa é uma licença da Creative Commons, que é uma licença livre, olha só. Então, ela permite que o artigo que você cria ali, permita que outras pessoas possam copiar, redistribuir o material, qualquer suporte ou formato, possa adaptar, que é remixar, transformar, criar a partir do material, para qualquer fim, mesmo que para comercial. Então, essa é uma licença muito aberta. A única coisa que ele pede na licença, é a atribuição. Você deve dar o crédito. Por exemplo, qualquer outro site, qualquer outro projeto, pegar alguma videoaula do projeto, algum artigo, alguma notícia, algo que a gente fez ali, que tem essa licença, ele só precisa dar a devida atribuição. Não, não. Foi a fonte, original é dessa. Então, aqui, você deve fazer de qualquer circunstância razoável, mas de maneira alguma, que sugira ao licenciante, apoiar você o seu uso. Então, você deve dar o crédito apropriado, para promover um link com a licença, e de cá, se as mudanças foram feitas. Você não pode aplicar os termos de júri, aí tem os termos aqui, então, basicamente, você pode copiar, pode mudar, pode alterar, mas você tem que pelo menos atribuir, não, esse artigo foi criado na comunidade de Guarapá, atribuir, mas, quando você cria um artigo, você criou esse artigo, ah, autor, aí você coloca lá seu nome, e você coloca essa licença, permite, que qualquer outro projeto, possa utilizar ele, entendeu? Então, por isso que a gente recomenda, não é obrigatório, a gente recomenda, os conteúdos que a comunidade de Guarapá criará, será nessa licença, e você pode utilizar outra licença, mas a gente recomenda, que a licença seja livre, assim, permite o que você cria, pode ser visto, tanto no fórum da comunidade de Guarapá, como em outros fóruns, em outros sites, em outros projetos, beleza? Então, aqui tem todas essas opções do fórum, o ranking, aqui ele marca as postagens, karma, seu perfil, então, só entrando para você conhecer mais, eu quis, nesse vídeo, passar o conceito do fórum, qual a ideia de ter esse fórum, das possibilidades que ele permitirá, para a comunidade de Guarapá, beleza?